Bora acompanhar, porque falando em Luana, ela se reuniu com o seu agora novo grupo na casinha da árvore. O Guiveira falou uma coisa interessante, que a Gisele agora está tentando jogar com o Zé Love. Eu concordo com o Guiveira, eu também estou achando que a Gisele está pulando para o lado do Zé Love. E na sequência, já que falaram em Zé Love, tem Sacha imitando o Zé Love, Luana falando que ele é agressivo, entre tantas outras coisas, o Sacha chegou a falar. Pode juntar todos os vídeos juntos dos momentos da casinha da árvore, Lec, para todo mundo acompanhar conosco. os momentos que eles falam, tanto da Gisele querendo jogar com o Zé Love, quanto depois o povo descascando e detonando o Zé Love. Bora ver. Acha que ela vai para o outro grupo também? Quem? Tu. Ah, eu tenho certeza. Para mim ela já está nos dois grupos. Eu tenho certeza. Hoje ela estava comendo com ele, sentado no meio da mesa deles. Eu vi. A impressão que dá é que tanto Flora, Camila, quanto o Guiveira também estão loucas para ir para o outro grupo. É, mas aí se ela estoura para o outro grupo... Eu acho maravilhoso. Acho ótimo. Comigo ele mandou para todos os lugares possíveis, porque eu falei para ele que não foi dessa vez que ele ganhou a prova do fazendeiro. É, só que tipo, ele é agressivo, sim. Muito. É o cara mais agressivo da casa. E toda vez ele se levanta, fica apontando o dedo, parece que ele vai bater nas pessoas, sabe? Eu não sei por que as meninas estão achando que essa postura dele está sendo bem vista lá fora. Covarde. Covarde. Seu merda, covarde. Você é covarde. 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 Meu Deus do céu. Ele começou a falar isso, ele repetiu umas seis vezes assim. Você é covarde, covarde. Eu falei, eu sou o que, Zé? Aí ele, covarde. Não entendi, pô. Tu pode repetir ele. Covarde. Aí eu falei, como é que é? Aí ele, ah, vai se fuder. Oxe, comigo ele mandou para todos os lugares possíveis, porque eu falei para ele que não foi dessa vez que ele ganhou a prova do fazendeiro. É, só que tipo, ele é agressivo, sim. Muito. É o cara mais agressivo da casa. E toda vez ele se levanta, fica apontando o dedo, parece que ele vai bater nas pessoas, sabe? Eu não sei por que as meninas estão achando que essa postura dele está sendo bem vista lá fora. Que vocês ficavam com indiretinha. Aí os meninos não ficam com indiretinha. Cara, mas é por isso que eu falo que o Zé é o Lúcifer, porque... O negócio é o seguinte. Primeiro, alguns foram os momentos da casinha da árvore, tá? Que a Luana pontua que o Zé Love é agressivo, o Sasha concorda. E aí entrou um pequeno vídeo ali, que é dos momentos que o Sasha imita o Zé Love, né? Que a torcida do Sasha gostou do Sasha imitando o Zé Love. Você é covarde, você é covarde. Aí teve o torcedor do Zé Love falando que era xenofobia. Falei, ai meu Deus do céu, quantas pautas nesse programa. Pelo amor de Deus, é o programa das pautas. O povo está pegando a fazenda e querendo botar BBB na fazenda, mas não é. E aí é o seguinte. O que eu quero tirar daquele contexto ali, tá? A Luana, principalmente, está se aproximando cada vez mais do Sasha, Guilherme e Bombeiro. Eles têm como adversário principal, sem dúvida nenhuma, o Zé Love. O adversário deles não é o Zach, não é o Sidney, não é o Gilson, é o Zé Love. É isso aí. Ontem, na casinha da árvore, o próprio Sasha chegou a chamar o Gilson de monstro, da forma que ele reagiu contra o Yuri Bombeiro. O Sasha também falou que o Zé Love é opressor, que ele oprime as pessoas, que ele é agressivo, tá? E explicou por que ele chama o Zé Love de Zé Lúcifer. Segundo o Sasha, Zé Lúcifer, porque ele não tinha problemas nenhum com o Zach, com o Gilson, nem com o Sidney, mas o Zé Love é que fez a cabeça deles, por isso que ele chama de Zé Lúcifer, né? Porque ele fica ali, tipo um capetinho, atentando os seus amigos contra o próprio Sasha. Resumo da ópera. De um lado, você tem Zé Love e companhia que sempre falam do Sasha, e agora o Sasha também tem o seu grupinho para chamar de seu, falando do Zé Love, como ele tinha, inclusive, no começo da Fazenda. Ou seja, os dois protagonistas se odeiam. Se odeiam e conseguiram monopolizar os grupos. Ou seja, de novo, né? Aquela velha estrela, aquela velha história, né? Estrelas trazem situações para a sua órbita, né? E a gente tem, assim, duas estrelas, e onde as pessoas estão orbitando entre os dois. Está muito claro isso daí. Talvez forme-se ali o terceiro grupo, que vai ser o Buraco Negro, né? Que as meninas que vão sair um por um, Flora, Camila, começando pela Júlia hoje, talvez. Exatamente. Então, se a gente pensar numa situação... Inclusive, a Link Podcast é uma estrela, né? Um universo. Então, a gente tem isso aí. Temos duas estrelas e um buraco negro. Porque ali, onde cair, vai embora. Porque ali não tem... Não tem por que ficar. Por que vai ficar? Não faz nada. Não tem... Não tem um... Camila. É, não tem... Faz o que no jogo? Faz o que? Não faz. Nada. Nada. Ela está sempre desanimada. A outra menina mesmo também. A Flora. A Flora. Não consigo ver nada ali. Sabe o que acontece? Sabe a vizinha reclamona? Sim. Sabe o que? Olha você aí, hein? Nossa, que coisa. Chegou que hora? Você viu? Chegou três horas da manhã. Essa é a Tia Ventura, né? É a Tia Ventura. Ela fumava o boro. E ela fica debruçada assim na... E ela fala assim, olha que coisa, hein? Olha, meu Deus. Olha a saia da dona... Da filha da dona Júlia. E a sua reclama da vida... Olha como ele foi machista. Olha, foi machista. E aí fica aquelas três ali que não representam nada, não lembra ninguém, não parece com nada, não faz nada. E é isso aí. É o que vai ser. Agora, pro jogo é legal ter esse embate. E você vê que tudo que... Tanto é que o Zé Love, ele aproveita também aquela discussão do Sacha com a Gisele. Sim. E não o teste mais ainda. E você vê que até no ao vivo... Por que vocês foram hipócritas? Por que vocês foram covarde, covarde, covarde? Você não falou nada, inclusive pra fora. Passaram pano pra ele e me chamaram de agressivo. Então eles vão usar qualquer tipo de detalhe pra jogar um contra o outro. Tá certo, é jogo, é isso aí.